Música Nós vamos nesse momento orar e interceder, orar pela vida da Atenisa. A Atenisa está com o filho num plantão, ele precisa de um doador de sangue. O lugar aqui é o plantão Araújo e ela não diz aqui que não tem um número para contato, o sangue é A negativo. Pena que ela não tem um número para que nós possamos realmente alguém entrar em contato. Vamos orar para o Senhor levantar esses doadores. Ana pede pela vida de Camila e de Adriano, vamos orar por Mateus Magalhães, orar pela saúde e pela libertação da Vilse. Vamos orar também pela restauração do lar do Márcio, a sua esposa saiu de casa. Vamos orar com o Márcio, ou outro Márcio também, para que Deus dê força para ele e deixar o vício da bebida e do álcool. Deus pode, Deus quer. Agora eu vou te dizer algo, meu irmão, junte-se a alguém de oração. Uma pessoa que vai orar com você, que vai jejuar com você, a te fortalecer. E não saia da igreja, continue mesmo fumando, bebendo, vá para a casa do Senhor. Lá é o lugar onde Deus irá te tratar e vai te libertar. Sabe, não tem ninguém impossível para Deus. Muitas pessoas foram libertas, muitas foram totalmente libertas do vício. E você pode também. Amém? Então confia no Deus que pode em todas as coisas. E faça a tua parte também. Ore, te juiz, busque. A Lucimar pede por uma causa na justiça. Vamos orar também pela causa também da Graciela, que ela pede pela Ivanete, pelo Milton. A Sermilda pede pela vida espiritual, salvação e libertação de Altemar Rodrigues. Marlene pede pela vida de Marco Antônio, pela salvação, dele e libertação também. Zinalva pede por uma causa. Ela pede pela vida da Lilia, pela saúde, pela restauração do seu lar e por um problema que ela tem com a Eletronorte. Vamos orar que dê tudo certo. Vilma, do Rio de Janeiro, pede oração pelas suas finanças, pela salvação e libertação de Ivani, e também por Zemilda, e também pelo seu esposo. Vamos orar pela Raimunda, pela vida de Maria Raquel, que está hospitalizada no Hospital João Russo. Graciela, pela vida sentimental e salvação de Adilson Reis dos Santos. Orar pela Luana, que precisa, ela quer ter um filho, quer engravidar. Vamos orar também pela Sônia, do Rio de Janeiro, pelo filho Daniel Duarte, que precisa de salvação e libertação. E por Jaqueline, também, que está lutando com o câncer. Vamos orar que o Senhor venha curá-la. Vamos orar por Simone, pelo seu trabalho, onde ela tem, tem muita contenda, muita briga. Vamos orar para Jesus da paz, amém? E pela sua mãe. Simone, você é uma carregadora de paz. Onde você está, você leva a paz de Deus. Você faz a diferença, amém? Raimundo pede também por uma cura e salvação da sua família. Nós vamos orar neste momento e apresentar, em perceber. Eu convido você a deixar um pouco as suas causas de lado. E orar para os que estão aqui representados, amém? Quando eu vou orando, você vai concordando comigo, intercedendo comigo. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos aqui a causa da Alteniza, Senhor. A causa da Ana, a causa do Raimundo Oliveira, Senhor. Da Maria, do Coroado, da Vilse, do Márcio e da Vilma, Jesus. Nós levantamos a Tio Clamor, da Graciela, da Senila, da Senilda, Pai. Da Lucimar, Senhor, do Márcio. Da Sônia, do Rio de Janeiro, Senhor. Da Luana, Pai. Da Marlene, aqui de Manaus. Da Linalva, Senhor. Das suas causas. Da Vilma, do Rio de Janeiro, Senhor. Nós levantamos a causa da Raimunda, Senhor. Da Graciela, Senhor. Ali da Bahia, Pai. Oh, Pai, da Marlene, Senhor. Da Simone, Senhor. São vidas preciosas. E Tu conheces a causa de cada um, Senhor. Nós oramos pela libertação. Deixa que está lutando contra o álcool, contra a bebida, contra o fumo, Senhor. Tu és o Deus que liberta as amarras. Vai agora, Senhor. Nós oramos, Pai, pelas causas judiciais. Oramos pela saúde da Maria Raquel, Senhor. Oramos pela salvação, Senhor, do Marco Antônio. Pai, são tantas causas. Oramos que Tu venha dar sabedoria pra Simone, nesse lugar onde há contenda e briga. Que ela possa ser luz e fazer a diferença. Nós oramos pela vida sentimental, Senhor. Do Adilson, pela libertação dEle, Senhor. Pedimos por essas causas, Pai, que parecem impossíveis aos olhos de quem está pedindo. Mas para Ti não haverá impossíveis, Senhor. Nós colocamos o Mateus na Tua mão, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu venhas a agir a favor da Camila e do Adriano, Jesus. Nós oramos com poder, Senhor, em nome de Jesus, na restauração da vida do Márcio Solá, Senhor. Nós oramos, Pai, pelo Newton, Senhor. Pelo Ivanete, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela vida do Altemar, Senhor. Oh, pela saúde da Vilce, Jesus. Pelas causas da Lucimar, Pai, nós oramos e colocamos nas Tuas mãos. E Te agradecemos, Pai. Agora Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.